E agora você confere comigo um dos ensaios do nosso grupo. Aliás, nós temos muitos ensaios, muitos encontros para nos preparar, tanto espiritualmente quanto musicalmente, para fazermos uma linda festa para o Senhor Jesus na grande arena da festa do Peão de Boiadeiro, ali em Barritos. Vamos entronizar o Senhor Jesus em grande estilo, fazendo o nosso melhor. Confira aí! Olá pessoal do programa Diante do Trono. É um prazer muito grande para mim estar aqui apresentando esse momentinho tão especial para todos nós do grupo. Como vocês já sabem, nós estamos aí há pouco menos de um mês da gravação do 13º CD e DVD do Diante do Trono. Ali, como vocês já sabem, tem como tema Aleluia. A gente vai mostrar um pouquinho o que está rolando aqui no ensaio, como é que a galera se porta, muita dedicação, muito esforço. A gente vai estar mostrando aqui o que está acontecendo no ensaio do vocal e lá dentro no estúdio está acontecendo o ensaio da base. Vamos conferir como é que rola? O que é que rola? O que é que acontece por aqui? Então vem junto comigo. Olha aí, que bacana. O ensaio do Diante do Trono é assim, gente. É alegria, é esforço, é dedicação. E olha, a gente tem um visitante aqui ilustre, preciosíssimo. É o Vinícius, acabou de chegar, é filho do pastor Clay, que está aqui no bec vocal, canta com a gente desde o início. Uma benção. E Ana, a gente estava aqui conversando, né, há um tempo atrás, e você falou exatamente sobre essa benção. Quer compartilhar com o pessoal de casa sobre isso, sobre criança no meio do ensaio? Eu acho que você podia falar com a Helena, porque ela começou a trazer os filhos para o ensaio, e aí todo o CD eu acho que tem neném nesse ensaio. Então vamos lá, vamos lá com a Leninha. Leninha, conta essa história para a gente. O quê? Sobre criança no ensaio, como é que começou essa história toda? É bom, funciona, os meninos ficam afinados, o ouvido da meninada fica legal. Bom, pelo menos os quatro que eu tenho em casa estão indo bem, estão indo bem. Eles passaram pelo ensaio, treinaram os ouvidinhos, já participaram do Crianças de Anjos do Trono, né, então vale a pena trazer o filho para o ensaio, é bom. Bom demais, está aqui o João. E aí, João, como é que está? Tá tudo bem, tudo tranquilo? Você está bem? Beleza. O João é pai também, é professor, está aqui se esforçando no ensaio com a gente. Você que está achando que o ensaio de Anjos do Trono é mamata, não. A gente vai falar com um cara aqui que bota a ordem no negócio, chega mais. Esse aqui é o maestro aqui, ó. E aí, cara, como é que está, Sérgio, tudo bem? A gente tenta botar a ordem no negócio, né, a gente esforça, né, e a gente, às vezes o backing fica de parabéns, né, às vezes, como diz o Clay, mas está caminhando, o CD está ficando muito bonito, os arranjos estão muito bonitos, do Jarle e do Vinícius, e estamos muito alegres. Nesse tempo já, nessa ocasião, já está com oito canções prontas. Uma benção. Sérgio, como é que funciona a dinâmica do ensaio? A gente está observando aqui que tem o pessoal do beck aqui dentro e o pessoal da base lá dentro. Explica para o pessoal de casa como é que funciona tudo isso. É, primeiro nasce a canção. A Ana prepara a canção e os arranjadores de base, que a gente chama, preparam o arranjo de base. Quando o arranjo está aprovado, a gente começa o ensaio do vocal. O ensaio do vocal é separado para que a gente possa apurar mais o ouvido, o lugar mais calmo, mais silencioso, não com bateria e guitarra enquanto a gente está preparando, para que a gente possa preocupar com a afinação, com a qualidade de voz, e por isso nós estamos separados nesse lugar. A gente prepara o arranjo, quando ele está pronto e ensaiado, junta-se com a base e posteriormente ainda com a orquestra. Aí sim, todas as famílias juntas. Tá muito bonito mesmo, pessoal. Vocês vão poder conferir tudo com a gente. E por falar em Jarno e Vinícius, vamos conversar com eles lá dentro? Rapidinho? Vem comigo. Terminou o ensaio do vocal, galera. Começou aqui o ensaio com a base. Sente só o lugar e o barulho. Vem chegando junto aqui, ó. Que é o estúdio, todo mundo reunido. O vocal aqui, a base e em breve a orquestra. Pessoal, já falamos sobre o vocal lá em cima. A gente já está junto aqui embaixo, ensaiando. E vou falar, bater um papo aqui com um dos arranjadores desse CD, desse trabalho que está tão bonito, que é o Jarly. Como é que você está, meu amado? Tudo bem, graças a Deus. Fala um pouquinho pro pessoal de casa, como é que está a proposta desse CD? A Ana veio com algumas músicas legais, umas músicas que dá pra fazer uns arranjos bacanas. Como é que está a proposta do CD? Está seguindo alguma linha esse CD? Muita gente perguntando, o CD vai ser gravado em Barretos. Como é que está a linha? Vai ter sertanejo? Não vai ter sertanejo? Como é que está esse negócio? Na verdade, o Vinícius, a gente está trabalhando juntos, né? E a Ana trouxe uma proposta diferente, umas ideias diferentes de música. Então, assim, a gente realmente está seguindo um lance de ter mais guitarra, ter mais uma sonoridade mais rebuscada. A gente está colocando alguns riffs interessantes também na música. Lógico, sempre pensando em tudo que vai vir, pós o arranjo que o Sérgio escreve, os vocais, os metais. Mas a gente está seguindo uma linha, sem uma proposta diferente, algo mais, com uma sonoridade um pouco mais forte. Muito bacana. Esse aqui é o cara responsável pelos rock'n'roll diante do trono. É o Jarle. E saindo um pouquinho da área heavy metal aqui, do rock'n'roll, indo um pouquinho para o lado mais melódico da coisa, o lado mais harmônico. É o Vinícius. E aí, Vini, como é que você está? Você está bem, amigão? Tudo bem, Rá. Esse aqui é o cara responsável pelas músicas, pelo contexto todo do CD aí, pela identidade dessa parada toda. Vini, fala um pouquinho para o pessoal de casa, como é que estão os arranjos, como é que está se dando toda essa questão, como é que acontece esse arranjo. O pessoal, acho que fica meio curioso para saber disso tudo. Fala um pouquinho para o pessoal. Bom, tudo começa eu gravando a voz da Ana, né? Então, eu tenho aqui no meu computador as músicas com a voz guia e o clique. E depois, essas músicas são distribuídas para a gente estar fazendo os arranjos. O Jarle é um dos arranjadores e eu também. Então, a gente ora, busca uma direção de Deus para estar fazendo os arranjos. E a gente tem, assim, buscado uma sonoridade diferente nesse CD. Temos escutado muito o que tem realmente... Tem tocado mais, assim, a tendência musical e buscado uma sonoridade diferente. Vocês notaram, tem muita guitarra, um som mais pesado, mais forte. Essa é a tendência e a sonoridade que a gente está buscando, uma sonoridade mais gringa, assim. E as músicas estão para esse lado também. É isso que a gente quer buscar, agradar o público mais jovem também. É isso aí, pessoal. Vocês acompanharam aí um de vários dos ensaios que nós já tivemos. E um daqueles ainda que nós vamos ter, vamos ter muitos ainda. E cremos que vocês vão acompanhar tudo isso com a gente. Vamos dar um tchau para o pessoal de casa, gente? Tchau, tchau, gente! Um abração. Até a próxima. Ai, que delícia! Os nossos ensaios são sempre maravilhosos. É muito gostoso ver as músicas tomando forma, os arranjos. Eu que tive o privilégio de compor as canções. Quando eu vejo uma música tomando corpo, aprendendo ali com o vocal, com a orquestra, com a base, eu me emociono muito. É muito legal trabalhar com essa equipe maravilhosa. E cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu melhor para a glória do Senhor. Todos os povos, raças, tribos e línguas. Diante do trono, fazendo uma festa ao rei. Diante do trono 13, em Barretos, São Paulo. Dia 17 de julho, no Parque do Peão. Entrada Franca. Tchau, tchau, tchau.